Um dólar é um presente misterioso. Um presente? Será que o senhor podia me ajudar? Eu tô procurando alguém que venda latinha. Ah, o senhor junta latinha pra venda? É, eu vou procurar pra vender. Olha aí, eu então encontrei a pessoa certa na hora certa. O senhor não quer me vender essas latinhas que o senhor tem aí? Claro. Vende? Qual é que é o teu nome? É, ele me chama de Vilmar. Vilmar. Muito prazer, Vilmar. Emerson. É, Vilmar, mas me chamar por Candinha, é apelido. Candinha? É, Candinha. Muito prazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por quanto que o senhor me vende essa sacola de latinha? Eu não sei o que o senhor me vende. Cinquenta reais paga pelas latinhas? Cinquenta reais paga? Não é muito? Não. Esse? Com certeza não. Cinquenta reais pro senhor e ainda eu tenho um presente pra te deixar essas latinhas pro senhor vender, pra o senhor faturar mais um dinheirinho. O que o senhor acha? Não, não, fica grato. Fica de hoje. Não, é presente? Ah, não. Deus abençoe. Cinquenta reais pra você gastar em qualquer loja aqui do centro. Topa o desafio? Sim. Topa. Como é que é teu nome? Iracinara. Iracinara. Muito prazer. Emerson. E a mocinha? Maite. Maite. Pode ficar à vontade, pode escolher o que você quiser. Sempre usa a milha, senhor. A milha? Tem pra bater o sul? Aham. Cinquenta e sete novembro, cara. Acho que eu comprei um doce mesmo. Passou os sete reais, mas não tem problema nenhum. Se você aceitar, vai embora com a fralda hoje pra casa. Pode ser. Fechou? Fechou. Então. A mocinha quer escolher um chocolate, quer escolher um docinho? O qual você quiser. Esse mesmo? O mais gosto é esse. Aí, ó. Então fechou. Vamos levar. Vamos levar o mais dois pra garantir, então. Fechou? Gostou de participar da brincadeira? Gostei. Gostou? Já ajudou bastante. Como é que é teu nome? Prazer. Emerson. E o teu nome? Maiara. E o bebezinho, como é que é? Henrique. Escolhidas hoje pra que nasce farm agora. E vocês vão ter dois minutos pra gastar um vale-compra de duzentos reais aqui dentro da farmácia. E pode ficar à vontade. Eu quero aproveitar esse momento pra agradecer a AC Farma por estar apoiando o nosso projeto que disponibilizou esse vale-compras de duzentos reais hoje. Então se você ainda não tá me seguindo, já clica aqui pra me seguir e vai lá no Instagram da AC Farma e segue eles também. Colocaram fogo na casa deles. Estão passando por um momento difícil na vida. Estão morando ali num barraquinho de lona ao lado da rodoviária. Então quem puder passar ali, deixar um quilo de alimento, deixar qualquer valor, será muito bem-vindo pra ajudar. A gente também fica pensando em você, sabe? E deixar mais cem reais pra abençoar a vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo de bom. E a fé em Deus que vai dar tudo certo.